Hoje, no Momento Nostalgia, eu trago para vocês aqui o liquidificador Valita Roma. Eu tenho ele nessas duas cores, que é o taupe e o branco com azul petróleo. Então, nós vamos fazer aqui uma demonstração de uma coisa bem simples, tá? É que tem escrito no meu canal aí o Tiago, né Tiago, abração para você. Ele fez uma observação, não tinha realmente o vídeo do Roma. Eu apresentei ali em Itália, mas não mostrei o Roma funcionando. O Roma, sem sombra de dúvida, da linha Itália, foi o liquidificador que teve maior número de vendas, tá? Porque eu vi esse Roma na casa de todas as pessoas, assim, conhecidas, da família, amigos, né? Tinha muito esse liquidificador. E ele saiu em várias versões. Ele saiu com um copo PP, com um copo acrílico, depois ele saiu com um copo azulado, em PP, né? Ele teve várias versões esse aparelho. Então, vamos fazer aqui um creme de papaya, que eu vou mostrar de uma forma diferente para apresentar esse creme de papaya. A receita é a mesma, tá? Eu vou usar o mamão, aonde eu escavei ele, ó. Tirei a polpa do meio. Então, vou colocar aqui o mamão. E aproximadamente três bolas de sorvete. Vamos bater. Depois eu vou colocar ali dentro da própria casca do mamão. Então, eu escavei, vai ser uma forma de não apresentar naquelas taças, famosas taças, né? Então, vamos lá. Vamos ligar aqui, ver como é que ele funciona. Ele tem uma, duas, três velocidades e o pulso vai. Vamos tirar o vácuo. Não precisa mexer, porque o sorvete está bem duro, né? Vamos dar uma mexida aqui. Na época, o lixador tinha velocidade bem definida, né? Então, vamos lá. Vamos para a apresentação dele aqui. Eu vou servir uma sobremesa, assim, com um toque de sofisticação. Vamos servir aqui na própria casca. Então, já bateu aqui. Vamos colocar aqui, ó. Não pode acontecer isso. Coloquei demais, porque eu fico cuidando da câmera aqui, né? E vamos jogar um licor de caçis aqui em cima. Então, aqui eu posso enfeitar uma folhinha de hortelã, uma cerejinha. Então, fica aí a dica para vocês, tá? Um creme de mamão com papai... Um creme de papai, né? Com o caçis. Então, tá aí. Fica como dica para vocês, na forma de se apresentar. Claro que aqui está bem simples, mas vamos enfeitar com uma cerejinha, uma folhinha de hortelã na hora de servir. Uma sobremesa rápida, fácil e bem apresentável, né? Além disso, saborosa. Sorvete que eu usei, sorvete de creme, tá? Então, tá aí. Liquidificador Valita Roma. Aí, duas versões dele. Quem gostou do vídeo, gostou do liquidificador, dê um joinha aí. Vou estar fazendo mais alguns vídeos de liquidificadores novos e do Momento Nostalgia também. E aí, vamos lá.